Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como conseguir subir aqui no Akala Tower, que é aquela torre que tá ali. E eu acho que provavelmente devo ter falado errado, então bora lá. Eu vou mostrar aqui no mapa onde eu tô, na localização, ok? E a gente quer subir essa torre que tá aqui. Então, pra vocês subirem essa torre, vocês vão fazer o seguinte, tem que vir até aqui em cima, tem esse maluco pra vocês derrotar, eu não vou derrotar ele, vou deixar ele pra trás, fica aí, de boa, beleza. Vocês vão subir por aqui, como eu tô fazendo, e a partir daqui vocês vão ter que apanhar essa pontinha aqui pra continuar subindo, com aquele maluco me jogando pedra, ainda por cima. É assim que vocês conseguem, na maior parte, subir isso aqui, essa era a dificuldade, e a parte daqui é de boa, é o normal das outras torres que vocês costumam fazer, é continuar subindo até vocês chegarem lá em cima. Vambora por aqui, mais um pulo, isso, mais um que eu tô de boa, é cair aqui, recuperar o fôlego, isso, e vambora pra mais uma. Eu tenho essa minha bola aqui de fogo, de fôlego quase cheia, quero ver se deixa ela bem cheinha. Beleza, então é isso aí galera, até chegar lá em cima, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentário de vocês, até o próximo vídeo, valeu, falou, eu vou nessa e fui. Tchau, 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 tchau.